O vídeo registrado pela câmera de segurança mostra o momento em que Alcides da Silva Gomes, de 69 anos de idade, estava saindo de casa para fazer compras no Seasa de Uberlândia. De repente, um carro preto aparece e surpreende o empresário. O assassino desce, dispara um tiro contra o carro e ainda vai até a esquina conferir se realmente acertou a vítima. Em seguida, o criminoso volta para o carro e foge do local. Essa é a casa do empresário. Quando ele saiu por esse portão, deu ré no carro, os assassinos chegaram. O crime aconteceu exatamente neste ponto. Após o tiro, ele subiu essa rua, perdeu o controle do carro e atingiu o muro daquela escola. Segundo as informações, a bala acertou a região do peito e ele morreu na hora. O carro em que o empresário estava é exatamente este daqui. O vidro do motorista foi quebrado pela bala. Lá dentro, a polícia encontrou R$ 7.200, dinheiro que ele usaria para fazer compras no Seasa, em Uberlândia. Antônio, mostra aqui para a gente a frente do carro. Olha só, ficou totalmente destruída. Os pedaços do muro ainda estão por aqui. O dinheiro e o carro foram apreendidos pela polícia. Conforme informações da família, alguns familiares que já foram ouvidos hoje, não havia nenhum tipo de ameaça e que a família acredita que se trata realmente de que era uma tentativa de roubo e que não foi homicídio. Acho que não havia nenhum motivo para que ele tenha sido assassinado, a não ser a questão do dinheiro. Alcides do Verdurão, como era conhecido na cidade, sempre saia de casa com dinheiro de madrugada para fazer compras. Apesar de não terem levado dinheiro, a polícia acredita que trata-se de latrocínio, roubo seguido de morte. Sendo assim, a polícia civil acredita que trata-se realmente de latrocínio, que foi uma tentativa de roubo seguido de morte, tendo em vista que a rotina dele já era conhecida. Inclusive, várias pessoas da cidade, vários funcionários, sabiam que ele saía em certo dia da semana, com uma certa quantia de dinheiro, para realizar essas compras e trazer os produtos para a cidade de Tumbiara. Então, vamos lá.